O que é o Jogo do Jogo? Tem que aguardar mais um tempo e fazer uma análise de cabeça fria para poder não pecar em qualquer determinação, mudança, alteração, qualquer coisa que venha a fazer, tem que ter um parâmetro melhor. O que é o Jogo do Jogo do Jogo? O que é o Jogo do Jogo do Jogo do Jogo? O que é o Jogo do Jogo do Jogo do Jogo do Jogo? O que é o Jogo do Jogo do Jogo do Jogo? O Jogo do 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 Comentários e tudo mais É uma coisa que a gente tem que familiarizar com tudo Para fazer as coisas acontecendo